Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Occi e Not Include, a nossa base do verão está chegando e eu preciso tomar uma providência aqui, tomar uma atitude drástica aqui na verdade. O que está acontecendo aqui? O plano realmente é finalizar a área inferior aqui, para a gente poder trabalhar com essas turbinas aqui. Porém, eu não acho que vá dar tempo, porque a gente está com um déficit poderoso de resfriamento. No meio aqui, as temperaturas da geração de oxigênio já estão batendo 50 graus. Isso aqui é bem perigoso. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar este lado da base aqui, aproveitar este lado aqui, que é um lado que eu posso montar um vácuo aqui tranquilo e vou dar uma trabalhada aqui, numa turbina aqui, pelo menos para a gente poder resfriar essa área aqui. Eu tenho aço suficiente para poder trabalhar ali com o resfriador aquático de maneira confortável. E aí eu posso colocar pelo menos uma turbininha ali para deletar essa temperatura, porque não está nem um pouco agradável. E fora isso também, depois já começar a puxar a água para cá. Inclusive, já vou trazer o cano aqui, antes que eu esqueça, que este cano aqui ele vem para cá. Vou passar ele por aqui, será que dá? Por aqui dá. Ele vem para cá, a gente vai subir ele por aqui por enquanto, só ele não vai ser exatamente isso aqui que ele vai fazer, mas é que por enquanto eu quero manter seguro essa entrada aqui. Quero manter essa entrada aqui fora de perigo. Esse aviso aí de escaldando provavelmente é lá na área onde eu construí o... onde eu subi lá com os transformadores, tá? Provavelmente é nesta área aqui, ó. Provavelmente é nesta área. A temperatura aqui também não é muito agradável não, 70 graus, ó, tá aqui. Tá, inclusive, vamos até cancelar aqui, porque já está quente demais ali em cima ali e o transformador só vai até 75 graus, esse transformador aqui. Então até aqui por enquanto está bom. A gente vai dar uma baixada nessa temperatura aí, da maneira mais adequada. Então, o pior é que para fazer isso aqui... Poxa, eu queria fazer já com os trajes, mas aqui eu vou meio que me lascar para fazer com os trajes aqui, né? Nesse pedaço. De qualquer maneira vai subir uma escada aqui, sim. Né? De qualquer maneira, ela vai ter que subir aqui. Aqui eu vou colocar os transformadores, não vai ter jeito. Então é isso mesmo, não tem meio termo aqui não. Eu vou ter que entrar nessa área aqui. Então eu vou pegar... Tem que pegar pelo menos a distância aqui dos transformadores, né? Um, dois, três... É quatro a distância. Olha o que você está contando. Então aqui é... Quatro é aqui e aí mais um de espaço, cinco, né? Então é a partir daqui, ó. A partir daqui. Vou usar mais ou menos essa área aqui. Assim, porque aí toda essa areia aqui já vai caindo conforme eu vou escavando. Eu só preciso de uma turbina, tá? Só preciso de uma turbina. Então eu vou fazer aqui uma porta. Um airlock, claro, né? Pode ser de aço, não tem problema. Aqui é o fio. Aí dois de espaço. Mais dois de espaço. Mais um de espaço aqui. Então é aqui, ó. Que vai a porta. Na verdade eu vou pôr um pouco mais para cima. Eu vou pôr ela com dois de altura. Vou colocar ela dessa forma aqui. E aqui a gente vai isolar isso aqui. Mais ou menos assim. Na verdade eu acho que eu vou pôr no chão mesmo. Eu vou colocar duas portas. Cancela aqui. E eu já vou trabalhar assim, ó. Vamos lá. Por que tem 56 alerta amarelo? Ah, é de cavar aqui em cima. Ué? Olha o Marcelo. Chegar nunca lá nessa argila. E pronto. Agora vai. Então já que eu parei aqui. Tem que pôr uma ponte aqui. Tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo aqui, tá? Várias coisas ao mesmo tempo. Para a gente conseguir resolver aquele problema ali em cima ali, tá? A princípio aqui, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de... É claro, né? De um cano radiador. Que vai passar por aqui assim. Pera aí que tá errado a altura. Né? Para bater a mesma altura de lá, tem que ser aqui, ó. Ele vai passar por aqui. Certo? Ele vai descer por aqui. E ele vai passar por aqui, resfriando tudo. E ele retorna aqui. Tá? Essa aqui é minha entrada e minha saída. Não importa como, mas vai ser minha entrada e minha saída. Deixa eu até já arrancar aqui, ó. Eles vão construindo. Pegando chumbo e vou ir construindo. Aqui também, se eu já descer uma escada... Eles entram lá dentro, mas é... Fazer aqui a escadinha, né? Fazer a escada e proibir a entrada. Pronto. Ninguém entra aqui. E aqui também eu posso proibir a entrada, pelo menos por enquanto. Essa porta aqui tem que dar um de espaço. Senão não adianta não. Um de espaço. Certo. Aqui. Cadê? Alguém foi lá escavar? Ô, louco! Ai, caramba. Ele tem que subir aqui, ó. Tem que ter um bloco aqui, pô. Tem que pôr uma escada aqui. Não vai ter jeito. Pode ser de... Isso aqui é rocha ígne? É rocha ígne. Vou colocar pra teleirinha aqui, assim, ó. Pronto. Preciso dessa... Porcaria dessa... Argila aí, pô. Vai atrás disso aí pra mim, por favor. Certo. Então o cano vai fazer esse caminho. Pô, tomou uma ponte aqui. Tanto faz do lado aqui, tá? Mas eu acho que é melhor ela ir por cima e voltar por baixo. Acho que aqui tá bom. Tá aqui, né? Já vamos colocar, já... Prioridade alta já na construção dessas coisas aqui. Pra já ir adiantando. E descolar um fio já daqui, já nesse esquema. Limba. Dessa forma. E aí a gente vai trabalhar aqui dentro, aqui. Assim. Aqui vai ser a área do vapor. Então a área da turbina, que é a área de cima. Não preciso tomar tanto cuidado, assim. Mas... Só precisa do resfriador aquático lá dentro e um pouco de água. Então tem pelo menos três de altura, né? Que a água pinga mais fácil lá dentro. Deixar com quatro, que é padrão. A ideia, a princípio, é mais ou menos essa. Eu já tô evitando de usar o espaço aqui dos transformadores. Pra depois não ter problema, tá? Porque aí depois eu tiro essa área aqui tranquilamente. Não há problema algum. Eu poderia também fazer um resfriador aquático lá embaixo dentro da água. E trazer ele pra cá, ao invés de fazer uma turbina, que depois eu vou remover, né? Vamos mudar isso aqui? Porque eletricidade eu consigo levar fácil pra lá. Vou cancelar. Isso aqui continua normal. Cancelar essa área. Ó, os duplicantes, eles estão passando sem traje. Ah, não. Não estão, não. Porque... Deixa aqui. Aí, beleza. Aqui não passa. Ok. Tá, tranquilo. Vou mudar isso aqui, ó. Se eu meter o resfriador aquático aqui, eu vou conseguir mais fácil controlar essa temperatura sem precisar fazer uma turbina lá em cima de maneira equivocada, né? Então, eu coloco o resfriador aquático aqui. E aí, ele vai subir com o cano adiabático. Se eu colocar aqui, eu vou ter que abrir mais um espaço aqui. Porque o caminho é este aqui, né? Assim. E aí, ele sobe direto. Certo? Então, este aqui é o caminho. Esse cano veio por aqui. Eita, já tá aqui. Já tem cano pra cacete aqui, mano. Onde é que é o lugar que entra? Eita, lá na ponta. Ok. Então, vamos lá pra ponta. Sem problema. Ele sobe aqui e espeta aqui. Certo? Depois eu posso até trocar esse cano aqui de... Opa, isso aqui não era pra ter acontecido, não. Tira aqui. Aí, aqui, ele vai engatar numa ponte. Certo? O problema de fazer assim, qual que é? É que eu acho melhor eu tirar essa parte superior e descer por aqui, né? Ou então eu faço uma serpentina aqui subindo. Passando aqui em cima de novo pra voltar pelo outro lado. Eu não preciso realmente resfriar a base inteira no momento, tá? Por quê? Porque vai irradiar essa temperatura. Fazer assim por enquanto, ó. E aí, esse cano pode descer por aqui e volta pro sistema assim. Dessa forma. Essa é a ideia. Um sensor de temperatura aqui. Um cabo. Ligando ele. Uma ponte. Pra gente manter o looping. Assim. Show de bola. É isso que eu quero. É isso que eu preciso. Aumentar essa prioridade de construção. Eu quero que isso aqui aconteça o mais rápido possível. Então a gente vai aumentar a prioridade de toda essa construção aqui. Dessa forma. Botar esse duplicante pra trabalhar. Eu falei no episódio passado, pô. Vou dizer aí que esse duplicante tava muito mole. E agora eu preciso trazer um cabo de 2K pra cá. Esse cara aqui não foi construído ainda. Por quê? Qual que é o motivo? Chumbo. Tem chumbo. Constrói isso aqui pra trazer energia pra cá. E com esta energia eu posso trazer... Hum... É, o ideal não era trazer daqui o cabo. Mas eu vou trazer daqui pra adiantar o processo. Pode ser chumbo? Pode. Ele vai vir por aqui. É mais fácil vir por cima, né? Aqui... Aqui... E desce... E desce... Aqui. Certo, galera. É isso que eu preciso. Deixa eu botar na visão aqui de energia. Tá. É exatamente isso. Escaldando. 72 graus aqui. Como é que vocês tão aí dentro? Vocês vão se machucar até quando? Esquentou tanto aqui. A porta de alumínio a 96 graus? What? Essa porta esquentou tanto. Ela já tava construída. Fazia muito tempo. Que estranho. Tá bom. E aqui eu também preciso de uma passarela aqui, né? Dessa forma. Dessa forma aqui, ó. Preciso de uma passarela aqui também. Mas não alcançam a parte superior ali, ó. Senão eles vão ter que entrar lá dentro. Eu não quero que eles entrem aqui, né? Eu já até proibi a entrada deles. Vamos lá. Vamos ver se tem mais aplicados pra ajudar a gente. Escavação e pilotagem. Ciência e pecuária. Séticos. Oh, o Draco. Tava na espera de um Draco, hein? É verdade. No final do episódio passado eu ainda peguei uma... Mano, agora eu vou entupir esses duplicantes de serviço. Cadê a toupeira? Cadê a toupeira? Aqui, ó. Vai lá. Ah, é pilhotinho ainda. Vamos já disponibilizar uma área pra essa toupeira. Ela come... Ela é regolito? Eu não lembro se ela come areia. Ela não come areia, não, né? Cadê essa maldita? Aqui, achei. Ela come regolito, terra e minério de ferro. Ela come terra. Pô, mas dar terra pra ela é perigoso, tá? É perigoso porque é 5 toneladas de terra por ciclo. Por ciclo. Eu acho que eu só vou manter ela no local seguro. O que eu quero dizer com o local seguro no local é que eu sei que ela não vai sair. Não vai me dar trabalho. Eu posso deixar ela guardadinha lá e ela vai botar o ovo e eu não vou ter problema. Vou abrir essa parte aqui, ó. Assim. E aí eu vou colocar uma porta aqui. Dessa forma. Ela não passa por blocos de obsidiana. Mas eu não... Nem que nem por isso. Poderia usar até a própria porta, mas aí vai ficar ruim de eu depois manusear. Então eu vou meter o bloco de obsidiana aqui, ó. Só até aqui, ó. Na verdade é que aqui eu meto o ponto de soltura. O problema é que o procaria do ponto de soltura, ele tem temperatura de sobreaquecimento nessa merda. Tá. Fazer assim, ó. Só pra deixar ela guardadinha aqui. Ela não passa pelos blocos de obsidiana. E também não passa pela porta pneumática. Porque ela pode fazer cagada aqui. Inclusive ela tá comendo terra, né? Ela está comendo nessa situação que ela tá. Ela tá comendo porque tem terra espalhada no mapa aqui. Deixa ela aqui quietinha. Que aí ela fica ali e bota o ovo e faz o giro. E eu não preciso me preocupar com ela. Ó o bloco de obsidiana, que bonito. É doido. Aqui, ó. Topeira e topeirinha. Sub-10. Deixa só eles construírem esse bloco aqui, que senão vai dar ruim. Esse aqui nem precisa. É esse aqui, ó. O Frank tá vindo. Tá. Cadê ela? E aí eu já dou um laçar nela aqui. E aí ela fica guardadinha lá. Porque se eu deixar ela pirulitando aqui na base, uma hora ela vai fazer cagada, tá? Ela vai comer alguma coisa num lugar onde não deveria. Tipo, vai soltar um bloco aqui dentro de onde tá o resfriador aquático. E aí eu tô lascado pra tirar esse resfriador aquático. Abrir aqui essa área, né? Pra mexer. Quanto é que tá a temperatura? 155, tá? Alguém tá vindo trazer? Sim, o Edge. E aqui ela fica presa e segura. Ela não fica... Pode possuir 9 aqui, né? Ela não entra em bloco de obsidiana, nem em porta pneumática. Então tá safe ali onde ela tá. Não preciso mais me preocupar com ela. Os duplicantes deram mais estressados. Tô com comida de sobra. Eu preciso de mais... Eu vou ter que pegar duplicantes mesmo que eles sejam ruins, tá? Não vai ter jeito. Não posso ficar me limitando esperando um duplicante bom. Inclusive eu já... Eu sempre falava isso, né? Nos vídeos um pouco mais antigos aí. Sempre falava isso. Não fico esperando o duplicante perfeito. Porque, mano... Tem vezes que eles só não vêm. Olha outro Draco ali. Agora tem Draco, né? Agora tem... Quer ver que deve ter Draco lá embaixo também? É, não. Tem não. Tem sim. Olha aí. Que filha da... Agora que veio na impressora... É, por isso que veio na impressora, né? Porque eu consegui achar um. Tá explicado. E a topeira também, né? Eu devo ter visto uma topeira. Não sabia que tinha topeira no primeiro asteroide. Mesmo nesse modo. Eita, eles passaram pra cá sem traje. Como é que eles fizeram isso? Essa... Essa proeza. O que eu aprontei aqui? Aqui não tem passagem. Como é que eles conseguiram? Aqui não tem passagem. Ah, é por aqui, pô. Ah, meu Deus do céu. A cagada que eu fiz aqui. Tá, então chegou a hora de fechar... Essa área aqui, né? Fecha aqui, porque senão eles vão ficar dando trabalho. Já tá dando, né? Porque eles tão indo lá em cima pegar... Chumbo. Chimpano estourado. Que beleza. Caramba, ainda olhei aquela hora... E abri a escada por aqui, ó. Aí eu falei... Ah, aqui eles não passam. Mas não esqueci daqui, ó. Então, aqui eu tenho uma pequena diferença de tamanho de mapa, né? Do lado de lá eu tenho dois blocos a menos. Mas não porque o mapa tá de tamanho diferente. É porque este layout aqui do lado de lá ele é maior. Né? Porque eu puxei isso aqui mais pra cá. Então, o correto mesmo era ter o mesmo tamanho daqui, ó. Então, aqui tem que ter sete blocos de distância, ó. Aqui. E não nove, igual tem do outro lado. Aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Tem nove, ó. Eu vou aproveitar e já vou envolver essas camas, essas macas aqui. E aqui ficou sem altura agora, né? Deixa eu abaixar isso aqui. Poder construir isso aqui sem precisar fazer uma... Uma prateleira ali. Aí, dessa forma. Deixa eu aumentar a prioridade aqui. Show. Beleza. Eles perderam acesso a essa área de baixo. Pior que se quando eu desconstruir aqui, esses blocos aqui vão cair, ó. Então, talvez seja interessante eu isolar pelo menos até aqui, ó. Pelo menos até aqui. Vou dar uma sub mais alta pra isso aqui. E pra isso aqui acontecer. Peraí, põe nove aqui primeiro. Deixa primeiro eles fecharem ali. Aqui eles conseguem construir de baixo pra cima e de cima pra baixo, né? Aí, boa. Certo? E eles só vão alcançar ali embaixo se eu construir aquele outro bloco ali, ó. Então, eu preciso que este bloco aqui seja construído. Aqui eles não vão alcançar. E eu preciso de mais macas que eu vi alguém passando ali com a mão no braço. Vou colocar algumas aqui. Aumentar essa prioridade que eu não quero ninguém lento aí na base porque tá machucado. Tem que ter o vacilozinho, né? Não tem jeito. Como é que tá aqui a quantidade de... De cloro. Ah, já tem 20kg já, pô. Já... Já era. Entupiu. Pronto. Dessa forma aqui já não liga mais. A gente pode remover essa barreira e levar ela pra outro lugar. Ou deixar ir, né? Quando chegar a 1.8 gramas aqui dentro ele para completamente. Mas aqui, esta bomba já não liga mais. Mas não é nossa prioridade, não. A prioridade é fazer esse resfriador funcionar nesse episódio. Eles não estão chegando lá no alerta amarelo porque falta este bloco aqui, ó. Onde é que foi que eu levei a tubulação? Tá, então aqui é a tubulação que chega. Adoro botar os duplicantes pra sofrer desse jeito. Tarefas, tarefas. Sub-10 pra todo lado. Quem é mais antigo aí no canal sabe que por diversas vezes eu faço isso de propósito, né? Só pros caras ficarem bravos. Vamos ver aqui. Temos 500kg de plástico. Putz, eu preciso de duplicantes, mano. Eu preciso de duplicantes. Esse aqui, acho que é o melhor, que ele já vem com engenharia mecatrônica. Ele já me economiza muita coisa. Vai ser o Túlio mesmo, mas vamos trocar o nome. Vamos ver quem vai ser o Túlio. Bom, então vamos lá. Seguindo minha lista aqui, que tá indo dos mais recrutas, né? Pros mais antigos, né? Tivemos aí a adição aí de mais alguns membros. Então tem uma galera aí que pulou na frente da fila, né? Vamos começar aqui. O último que entrou, se eu não me engano, foi o Felipe. Então após o Felipe, agora nós temos o Mauro Malafaia. Mas como ele é Mauro também, e os dois são Mauro Júnior, né? Pra quebrar minhas pernas. Então ele vai ser só o Malafaia. Ele é sobrinho do Pastor Malafaia. Quem precisar de dinheiro, pode pedir pro Mauro aí nos comentários que ele dá o dinheiro. Pode ficar tranquilo. Obrigado, Maurão. Seja bem-vindo. Por que eu não posso te imprimir? Ah, lógico que posso, pô. Seja bem-vindo. Vamos lá, deixa eu já dar aqui pra você já um pontinho em carregamento. E o Felipe, como é que o Felipe tá? Cadê o Felipe? Eu tenho que dar o ponto e o chapéu, né? Chapéu pra você. Cadê o Felipe? Aqui, ó. Tá lá em cima. Tá sem chapéu? Pronto. Já vai ganhar agora também treinamento de traje. Tá bonito, o menino tá bonito. Beleza. Vamos lá, vamos tentar meter uns duplicantes nesse episódio aqui. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco camas disponíveis. Vamos tentar? Vamos ver. Eu preciso de mão de obra, tá, gente? Então eu preciso agora socar duplicante, tá? Eles vão ser lerdos mesmo com os trajes, mas a ideia é ir dando sempre pontos de traje primeiro pra eles. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nas rotinas, como é que tá? Que aí eu já começo a mandar uma galera lá pra última rotina. Né? Porque aqui agora ficou muita gente, ó. Então eu começo a mandar esse povo lá pra última. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Né? Eu deixei aqui o Ed e o Carlos, porque eles têm... Um é... Coruja da noite e o outro é pássaro da manhã, né? E aí acaba... Atrapalhando. Eu vou mandar o Atila pro primeiro ali, que ele também é pássaro da manhã. Estão perdendo duas horinhas aqui, ó. Não tinha me atentado pra isso. Vou mandar eles dois aqui pra primeira rotina. Assim. Certo. Aí, beleza. E aí, esses aqui, como eles não são pássaro da manhã nem nada, então deixa aqui em cima aqui os que têm uns bônus específicos aí de horário. Aqui, ó. Como é que ele chega, uma lá fora. A velocidade no traje, mano. É muito zoado isso. É muito... O certo era o duplicante vir com a média de pontos que os duplicantes da base já têm. Esse seria o mais justo, tá? Esse seria o mais justo. Ou, pelo menos, que não viesse, né? Com o debuff de usar traje. Né? Não sei. Mas não faz sentido o duplicante vir completamente cru dessa forma. Né? Nem o duplicante que tá congelado vem desse jeito. Vamos lá. Então, aqui. Só não construiu aqui porque faltou os dois bloquinhos do chão ali. Aqui eu vou colocar de malha. Né? E aí já constrói o bichão aqui. E aí eu preciso engatar aqui uma água poluída nesse sistema que faltou uma ponte. Voltando a água, né? Aqui é a água que sai. Na verdade, é indo. Aqui. Então, aqui é submáxima nesta ponte. E nesta ponte, aqui já está. Vamos conferir todo o trajeto. A água. Passa por aqui. Ok. Aqui vai ter uma conferência de... Menos 6. É o máximo que eu posso pôr. Não. Eu posso pôr menos 5, o máximo. Porque se passar disso, congela na saída a água poluída, né? Porque ela congela menos 19. E o resfriador aquático diminui 14 graus a temperatura. Se eu colocar menos 5, vai ficar menos 19 no máximo. Né? A gente pode tentar... A gente até pode abusar e colocar menos 6, mas às vezes quebra na saída, tá? Então, vamos só evitar essa quebra aí. Faltou pontos ainda, eu tô vendo. Tô vendo. Vamos meter uma ponte aqui. Já vou colocar aí, subir 10 já. Aqui. É o retorno. Aí, ó. Tá ao contrário a ponte. Desmonta essa aqui. Desmonta essa aqui. Tá tudo ao contrário agora, né? Deixa eu ver. Pera aí. É, tá tudo ao contrário. Essa ponte aqui é que eu pensei que ia ir por outro caminho. E eu acabei invertendo depois. Então, essa ponte também tem que sair. Marcelo, como é que você vai fazer pra colocar água poluída nesse sistema? Muito simples aqui, ó. Na verdade, eu vou puxar o cano direto. Puxar o cano aqui, ó. Puxar pra baixo, né? Que aí eu entro com uma ponte, pô. E aí ele vai fazendo o restante do serviço. Aqui, ó. Entra com uma ponte. E aí ele vai... Resolvendo. Ah, já tá em sub-10, beleza. É que isso aqui eu tô com pressa mesmo. Certo? Aí a ponte subiu. Fez todo esse trajeto aqui. Passou por aqui. Outra ponte aqui. Constrói tudo ali. Outra ponte aqui descendo. E aí ela desce. Passa por aqui. Entra aqui. Desce aqui. E retorna pro sistema. Perfeito. Perfeito. Quero isso aqui sendo resfriado nesse episódio. Esse pá, mais um duplicante, hein? O que que faltou aqui? Não faltou nada. Já tão construindo, ó. Os canos que faltam, eles já tão fazendo. Bota duplicante aí, Marcelo. Bota duplicante aí. Podia já fazer uns quartos, já, né? Usar esse lado aqui. Como eu não vou... Trabal... Começar a delinear alguma coisa aqui. Mas em sub-5 agora, né? 3, 4. Precisa ter 4 de altura. Será que eu tenho os mods aqui da escadinha e tal, né? Dá pra fazer um negocinho melhorzinho. É que aí acaba usando muito espaço mesmo. E eu vou ter muitos duplicantes. Então, realmente é um pouco mais complicado. E ainda vai faltar plástico. É, não dá pra ficar abusando, não. Isso, prende o cara aí, ó. Vai ficar preso, né? Vai ficar preso, Frank, eu sei. Vou até abrir aqui. O Ed não escava esse bloco aqui? Tá vindo alguém lá de longe escavar pra ele, ó. Ou até que enfim chegou alguém pra construir isso aqui? Cadê? A água já deve estar entrando aqui no... Olha lá, a água poluída já entrou, ó. No sistema, ó. Ainda bem que eu tinha bastante água poluída já guardada aqui, ó. Rapaz, será que vai dar? Ixi, vai faltar água poluída. O loop é muito grande. Vai faltar água poluída. Aqui onde tá ainda, esse reservatório tava cheio. Ou vai dar certinho. Que seria uma cagada inacreditável. Ó, já faltou água nos banheiros já. Com a temperatura da água já. Ih, rapaz, vai dar não? Ou vai dar certinho, como eu falei, né? Sufocando. Ai, meu Deus do céu. Mas... Ninguém veio aqui te salvar, Ed? Rapaz. Não é isso não. Sai daí, meu filho. Porra. Acabou a água aqui? Sim, acabou a água. Quase deu o giro, né? Completo, ó. Quase deu. Só faltou energia agora. O que que faltou aqui? Uma ponte. Assim. Tem dois alertas amarelos ainda de construção. Que é aqui que eu não posso cancelar. Aí, beleza. Tem que buscar essa água poluída aqui, hein? Tem que ir lá buscar ela. Não vai ter jeito, não. Pesquisa concluída. Vamos, galera. Eu quero ver esse troço funcionando nesse episódio aqui. A gente tem que finalizar isso aqui. Que isso aqui pronto, ó. Então, mete sub-10 aí e vai. Vai, 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 vai. Menos esse aqui. Esse aqui não precisa de sub-10, não. Aí, aqui eu posso pôr 9 de volta só. Isso aí. Só construção. Porque energizado já tá aqui, né? Já tá energizado, pô. Opa, como não? Correria, hein? Correria. Vai entrar mais um duplicante, hein? Beleza. Construiu a parte de cima. Já está ligado na energia. Eles vão finalizar a parte de baixo. E o Mauro veio até aqui pra entregar plástico. E eu não sei se ele volta. Olha o oxigênio do traje dele já. Como é que tá? É pra vocês verem o debuff que dá, né? Por isso que eu falo. No late game, não importa, gente. No late game. Os duplicantes todos vão ser rápidos no late game. Tá? Mas no early mid game. Ou quando entra novos duplicantes. Isso aqui é o resultado, ó. Do traje. Então, quanto mais rápido a gente... É, agora ele vai usar o próprio oxigênio dele, ó. Aí ele vai começar a sufocar. Olha lá, ó. Agora ele começa a sufocar. Só que vai dar tempo porque é aqui já, né? Ele já tá voltando. E aí ele troca de traje. Vamos ver se chegou mais um duplicante. Eu vou ter que pegar, tá? Não importa se seja bom ou ruim. Meu Deus do céu. 10 de Atlético. Esse aqui já vai entrar usando traje bonito. Ele ainda bem que ele tem de escavar, né? Ele não tem... Ele não é tripofóbico igual o Queen aqui. Né? Ainda bem. Show de bola. Gostei. Daí de Atlético é muito bom. Já começa com o dobro da velocidade. Ele praticamente já entra anulando o debuff do traje. O próximo aqui vai ser o nosso amigo Thiago Maciel. Que ele já é antigão aí no canal. Pra quem não sabe, o Thiago Maciel, ele é protagonista de uma das bases mais bagunçadas da história do canal. Do Arruma Minha Base. Que eu tive que dividir dois episódios. Então, Thiago Bagunceiro. Beleza, Thiago? Obrigado, mano, por apoiar o canal. Seja bem-vindo. E... Bora. Mais um pra... Pagang. Thiagão. Carregamento. Chapéu. E bora. Ligou. O resfriador aquático. Sem saída. Ah, faltou o cano final aqui, né? Que é esse aqui, ó. É a saída do resfriador aquático. Espero que quem não pegue essa tarefa não seja o Mauro. Quer ver que é ele? Não, não é não. Já voltou. Construiu aqui. Eu já começo o resfriamento. Só que eu tô com medo dessa água aqui, né? É. Sobrou pouca água nos banheiros, hein? Isso aí dá ruim pra mim. Não fez o loop completo, né? Deixa eu ver. Fez. Tá zoando. Caramba, não é que fez o loop completo. Então, eu não preciso... Tecnicamente, eu nem preciso, tá? Me preocupar aqui. Porque a água, ela vai ser reposta de novo. É... Deixa eu só dar o clears aqui. Né? Pra água voltar pro sistema. Ó, tá vendo? Nem vai precisar, ó. Caramba, deu certinho, mano. A água que tinha parada. E olha lá. E essa água vai voltando agora pros banheiros pra eles poderem usar, ó. Show de bola. Pronto, galera. Agora sim. Estamos resfriando a base. Já. Né? Aqui vai resfriar bastante. Por enquanto, eu vou deixar naquela temperatura. Mas o ideal não é ficar naquela temperatura, tá? Eu tô baixando a temperatura do cano aqui pra menos 6. Tá? Só pra gente poder elevar ao máximo aqui essa temperatura. Tá? Depois eu restauro ela, tipo, pra ela ficar ali em torno de 20, 25 graus. Tá? É... Eu sempre falo, né? Mas é bom relembrar, né? A base ideal para os duplicantes, para os duplicantes, tá? É esta cor aqui, mais ou menos, ó. É esse amarelo meio alaranjado aqui, ó. Que é mais ou menos 36, 37 graus. Tá? Base verde. Isso aqui, ó, é pra planta, tá? Isso aqui é só pra planta, só. Os duplicantes não precisam dessa temperatura, tá? Eles ficam muito confortáveis ali nos 35, 36 graus. Tá? Eles não precisam de uma base verde, tá? Base verde é pra plantação. E nem todas, né? Tem muita planta aí que não precisa dessa temperatura. Beleza, galera. Tá feito aí o loop de resfriamento, né? Da maneira que deu pra ser feito. 17 duplicantes. Comida pra cacete. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou.